Não é fineza nenhuma A rosa imbuta um cheirar Fineza é depois de seca O mesmo cheiro deitar Tenho lá no meu quintal Uma luseira enxertada Que dá rosas tantas, tantas E também dá rosas brancas E dá rosas encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Como não vi outra igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda luseira Oh rosa, tu não consintes Que o cravo te põe a mão Que uma rosa desfolhada Uma rosa desfolhada Já não tem aceitação Tenho lá no meu quintal Uma luseira enxertada E dá rosas tantas, tantas E também dá rosas brancas E dá rosas encarnadas E dá rosas encarnadas E dá rosas encarnadas Que são rosas de primeira Como não vi outra igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda luseira Há um falado no jardim Que está coberto de flor Onde as belas raparigas Onde as belas raparigas Vão falar aos seus amores Tenho lá no meu quintal Uma luseira enxertada E dá rosas tantas, tantas E também dá rosas brancas E dá rosas encarnadas E dá rosas amarelas E são rosas de primeira Como não vi outra igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda luseira Como não vi outra igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda luseira Aquela linda lindaPeatriz Aquela linda linda Obrigado.